Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus do Salvo e Virgem, da Trindade Templo, de Suma Caridade, sempre abrasada, Ave, ó sede de Deus infinito, Ave, ó porta do Sacro Mistério, a Palavra está no Teu alcance, na Tua boca e no Teu coração, Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8, Reverendíssimo Padre Adilton Lopes, Reitor da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, prezados irmãos e amigos do sacerdócio, prezado Diácono, querida Gabriela, todos os irmãos que fazem parte do Sodalício, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, excelentíssimas autoridades presentes ou representadas. Reavivamos a nossa admiração à Virgem Maria, e este mando-a, assim nós a louvamos. Ave, ó Maria, digamos juntos, Ave, ó Maria. A história só é verdadeira se fala através dos tempos, a história é verdadeira se continua a se comunicar através das eras e através das épocas. Em 1549, registramos o início da devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição da Praia, em terras brasileiras. É o início de uma cidade que germinaria sob os cuidados da Virgem Maria. Admiramos o retábulo, o ornamento do teto desta basílica, o ornamento da nave central. José Joaquim da Rocha, quis deixar o marco através desta grande obra de arte, Um marco que pudesse indicar que este templo foi erguido para a honra da Santíssima Trindade. Templo erguido à glória da Santíssima Trindade. Aqui, portanto, olhando para este retábulo, nós podemos repetir em início. Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu, vamos repetir? Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. É uma profissão de fé pictórica. A cidade do Salvador nasceu na manjedoura, preparada pela Virgem Maria para o seu filho. Temos, portanto, orgulho de dizer, esta cidade é a cidade do Salvador. Repitamos, esta cidade é a cidade do Salvador. Mais uma vez, esta cidade é a cidade do Salvador. Mas por que fazemos esta estação aqui na Conceição da Praia? Porque suspendemos as nossas atividades e aqui nos encontramos durante dez dias. Esta pausa é obrigatória. Uma pausa na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Fazemos a pausa para olhar, para contemplar, para admirar e para ler a Virgem Maria. Maria, portanto, podemos aplicar aquilo que Paulo escreveu na segunda carta aos Colossenses, capítulo 3º. A Virgem Maria, portanto, é uma carta lida e conhecida por todos os homens. Vamos repetir. Maria é a carta lida e conhecida por todos os homens. Vimos aqui para escutar a Palavra de Deus. e São Paulo escreve a Tiago exortando com a seguinte frase, com a seguinte admoestação. Acolhei com docilidade a Palavra que foi semeada em vós. Vamos repetir. Acolhei com docilidade a Palavra que foi semeada em vós. E o Senhor Jesus nos dissera, no Evangelho de Lucas, capítulo 8º, a semente é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma Palavra presente na nossa vida. Uma Palavra que habita no nosso coração. Cristo, portanto, queridos irmãos, está presente em nós. E Cristo presente em nós, se faz presente o Pai e se faz presente o Filho. E Paulo, então, aos holossenses, ele diz o seguinte, Cristo em vós, esperança da glória. Digamos, Cristo em vós, esperança da glória. Digamos agora assim, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. A presença de Cristo em nós. A presença de Cristo na vida da Virgem Maria é uma presença transformadora. A presença de Cristo na Virgem Maria é uma presença santificadora. Uma presença que a formou bendita entre todas as mulheres. E Cristo, presente em nós, nos faz, nos concede o dom da filiação divina. O coração que acolhe a Palavra de Deus. O coração que acolhe Cristo. O coração que, acolhendo Cristo, acolhe a Santíssima Trindade. É um coração que é um coração que é plasmado pela graça de Deus. Um coração que é transformado pela graça de Deus. Nosso coração foi transformado pela graça de Deus. Teve o seu início de transformação no dia do Santo Batismo. No dia em que se cumpriu em nós o grande mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que foi que Deus fez em nós? Deus nos tornou templo vivo da Santíssima Trindade. E Paulo, apóstolo, proclama, Vós sois o templo onde Deus habita. Digamos, Vós sois o templo onde Deus habita. Eu sou o templo onde Deus habita. Eu sou o templo onde Deus habita. Vimos, portanto, para receber a Palavra. A Palavra, segundo Paulo, a Filipenses, capítulo 3º, A sublime ciência de Cristo. Não é uma palavra reduzida à impessoalidade. Não recebemos uma doutrina, Mas a própria voz de Deus que nós recebemos. Quando Deus nos fala, Através do batismo, no dia do batismo do seu Filho, Esse é o meu Filho amado, escutai-o. Então, o cristão, Transformado nas águas do Santo Batismo, Recebeu, portanto, A Santíssima Trindade no seu coração, E deve acolher sempre a grande admoestação, A Palavra que não passa. Passarão os céus, passarão a terra, Passarão a terra, Mas a minha palavra não passará jamais. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Digamos, todos juntos. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Professar a fé na Santíssima Trindade. Esse foi o convite que o parouco e o reitor dessa basílica fez a Bahia Católica. Devemos, então, nesta noite, proclamar a nossa fé, Dizendo, creio em Deus, Pai, todos. Creio em Deus, Pai. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. Creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Crer na Santíssima Trindade. Crer na Santíssima Trindade. Queridos irmãos, só podemos falar da Santíssima Trindade, Através de nosso Senhor Jesus Cristo. E só podemos falar de nosso Senhor Jesus Cristo, Através da bem-aventurada Virgem Maria. Porque foi através de Maria que nós podemos contemplar a face do Filho de Deus. O evangelista São João, no seu Evangelho, capítulo 3º, Ele resume, assim, a missão de Cristo, Dizendo, Deus amou tanto o mundo, Que Ele deu o Seu Filho unigênito, A fim de que, quem nele crer, tenha a vida eterna. A força da fé, na Santíssima Trindade, Infunde em nós uma nova vida. A nossa fé, nós proclamamos a fé, Não só com os lábios, Mas também através da nossa vida. A fé, sobretudo, com a vida. A fé, portanto, que nós professamos, Infunde em nós, Um novo modo de ser. O Senhor Jesus um dia nos disse, Vós sois o sal da terra, E vós sois a luz do mundo. Vamos repetir, Vós sois o sal da terra, E vós sois a luz do mundo. Assim, a fé, na Santíssima Trindade, Transforma a nossa vida, Segundo a novidade radical da ressurreição. Cremos na Santíssima Trindade, Porque em nós está presente a sua imagem. Façam que foi um dia, Obuscada pelo pecado, Pelo desamor, Foi restaurada, Na cruz, Na ressurreição, De nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, O apóstolo Paulo, Clama e proclama, Aquele que está em Cristo, É uma nova criatura. Digamos, Aquele que está em Cristo, É uma nova criatura. Mas com entusiasmo, Digamos, Aquele que está em Cristo, É uma nova criatura. Vimos, Vimos, portanto, Para acolher a palavra de Deus. Vimos, portanto, Para receber a palavra de Deus. Vimos, portanto, Para contemplar a palavra de Deus, Porque está escrito, O verbo se fez carne, E habitou entre nós. E o Senhor Jesus Cristo, No Evangelho de João, Capítulo 8, Ele assim, Ele assim diz, Eu não procuro, A minha glória. E o cristão, Aquele que foi lavado, Nas sacros, Santas águas, Batismais, Aquele que, Recebeu, A palavra, Dita por nosso Senhor, Jesus Cristo, Eu te batizo, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, O cristão, Não procura, A sua glória, Porque está escrito, Que a glória do mundo passa, O cristão procura, A glória, De nosso Senhor Jesus Cristo, A glória, Da Santíssima Trindade, E mais ainda, Procurando a glória, Da Santíssima Trindade, Amando-a, Através do culto, Da Divina Eucaristia, Através do exercício, Da caridade, Da fé, E da esperança, O cristão, É animado, Pelas palavras, Ditas, Pelo apóstolo Paulo, Na segunda carta, Aos coríntios, Caritas, Christi, Urge-te, Nós, O amor de Cristo, Nos impere, Digamos juntos, O amor de Cristo, Nos impere, O amor de Cristo, Nos move, O amor de Cristo, Nos move, O mundo, Precisa, Do amor de Deus, Queridos irmãos, Basta, De ódio, Basta, De inimizade, O cristão, É missionário, É profeta, Do amor, De Deus, Do amor, Que Cristo, Nos deu, Um oficial, Romano, Uma vez, Querendo, Desafiar, O apóstolo, Pedro, Lhe perguntou, Isso está escrito, No romance, Covarde, Disse, Pedro, A Grécia, Nos deu, A sabedoria, Roma, Nos deu, As armas, E a religião, De vocês, Que coisa dá, A humanidade, O apóstolo Paulo, Não titubeou, Pedro, Não titubeou, Em lhe responder, O cristianismo, Dá, A humanidade, O amor, Esta é, A nossa identidade, O amor, Devemos, Portanto, Na força do Espírito Santo, Semear o amor, A paz, A solidariedade, O perdão, E a união, Porque, Caritas, Cristo, Urge de nós, O amor de Cristo, Nos impele, O amor de Cristo, Nos move, Queridos irmãos, Foi assim, Que aconteceu, Na vida, Da Virgem Maria, Impelida, Pelo amor de Deus, E só pelo amor de Deus, Tornou-se, Portanto, Repleto, De alegria, Quem ama, É alegre, Quem não ama, É triste, E o anjo, Então, Te convida, Ao júbilo, Dizendo, Alegra-te, E não só, Não, O júbilo, Se fundamenta, Em qualquer coisa, Mas se fundamenta, Na graça, Que ela carrega, No seu seio, E no seu ventre, Alegra-te, O cheia de graça, Digamos juntos, A Virgem Maria, Nesta última noite, Do seu novenário, Alegra-te, O cheia de graça, Digamos, Alegra-te, O cheia de graça, Alegra-te, O cheia de graça, E a vocês, Também eu digo, Nesta noite, Alegra-vos, No Senhor, Como exortar, O apóstolo Paulo, Alegra-vos, Sempre, No Senhor, Portanto, Queridos irmãos, O amor de Deus, Alarga, O nosso coração, Quem não ama, Tem um coração estreito, Quem não ama, Só vê o mal, Quem não ama, Não perdoa, Quem não ama, Não tem esperança, Quem não ama, Não é verdadeiramente, Homem, Porque, A nossa vocação, É, Amar, 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 Sem fim, Amar, Essa é a nossa vocação, Queridos irmãos, Nós então, Devemos, Na força do Espírito Santo, Somos convidados, A imitar, Nosso Senhor Jesus Cristo, Imitar, A caridade de Cristo, Caritas Christi, Caritas Patris, Caritas Espírito Santo, A caridade, O apóstolo, São João, Na, No auge, Da sua velhice, Nas pregações, Dominicais, Ele repedia, Todos os dias, De todas as horas, Amai-vos, Uns aos outros, E então, O auditório, Os fiéis, Perguntaram, Ao seu auxiliar, Por que, Todo domingo, É a mesma pregação, Amai-vos, Uns aos outros, E perguntaram, Ao ancião, São João, Por que, O Senhor repete, Sem cessar, A mesma pregação, Ele então, Lhe respondeu, Pois, O amor, É o resumo, Do evangelho, E Santo Agostinho, No seu grandíssimo, Comentário, Ao evangelho, De São João, Assim, Ele deixou escrito, Se por ventura, Todas as traduções, Da Bíblia, Desaparecessem, Da face da terra, E se, Sobrasse, Simplesmente, Este versículo, Deus é amor, Toda a Sagrada Escritura, Estaria sido, Poupada, Da destruição, Deus é amor, E quem ama, Permanece em Deus, Digamos, Todos juntos, Deus é amor, E quem ama, Permanece em Deus, Mais uma vez, Deus é amor, E quem ama, Permanece em Deus, Mais uma vez, Deus é amor, E quem ama, Permanece em Deus, Amor generoso, Um amor constante, Queridos irmãos, O nosso amor muda, Mas o amor de Deus, Não muda jamais, O amor de Deus, Deus é imutável, No seu amor, E na sua essência, E na sua vida, Por essa razão, O amor de Deus, É o amor que vive e fica, O amor que dá vida, O amor que nos arrebata, Da morte, O amor que nos dá, Que nos dá, Uma esperança, Por isso que João escreveu, Deus enviou o seu filho, Para que aqueles que nele creem, Tenham a vida eterna, Não para perecer, Mas para viver, Um espelho diante de nós, A Virgem Maria, Nós aqui, Estamos a contemplar, A sua belíssima imagem, E mais do que, A sua imagem, É a presença, Espiritual, Da Virgem Maria, No meio de nós, Nós assim, Não professamos, A fé, Na Santíssima Trindade, Ele está, No meio de nós, Mas na comunhão, Dos santos, Espiritualmente, A Virgem Maria, Está presente, No meio de nós, Para além, Da sua imagem, Ela está presente, No meio de nós, Exercendo, A sua, Eterna, Maternidade, Em favor, De todos nós, A Virgem Maria, Portanto, Ela, Nos ensina, Nos ensina, A que coisa? A que deixemos, Que a palavra de Deus, Prescute, A nossa vida, Para que a palavra, Deixemos, Que a palavra de Deus, Entre, No nosso coração, Para que a palavra de Deus, Estabeleça, Morada, No nosso coração, Pois está escrito, Na carta aos Hebreus, Capítulo 4, A palavra de Deus, Tudo penetra, A palavra de Deus, Separa, A palavra de Deus, Junta, A palavra de Deus, Santifica, Porque a palavra de Deus, Não é um vocábulo, Que nós ouvimos, Não é uma frase, Que nós escrevemos, A palavra de Deus, É o próprio, Senhor nosso, Jesus Cristo, Vocês estão recebendo, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Uma comunhão perfeita, Através da sua palavra, Que se consuma, Na divina, Eucaristia, Existe portanto, Uma afinidade, Entre, A alma de Maria, E a palavra de Deus, Maria portanto, Tornou-se, Sacrário, E templo vivo, Da palavra de Deus, Sacrário, Templo vivo, Da Santíssima Trindade, Está escrito em Lucas, Capítulo 2, Segundo, Maria, Conservava, E meditava, Essas coisas, No seu coração, A alma da Virgem Maria, Portanto, É o espelho fiel, Da palavra de Deus, Olhando para a Virgem Maria, Ela reflete, O mistério do Deus, O mistério, Ela reflete, Ela reflete, A pessoa do seu, Amado filho, Reflete-se, Fidedigno, Da palavra de Deus, Fonte límpida, Pela sua, Santa, Imaculada, Conceição, Querem saber, Uma coisa, Às vezes, Nós andamos atrás, De livros, Que expliquem, A Sagrada Escritura, Mas nós temos, Um livro, Que é fiel, Na sua interpretação, É a bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Quem acolhe, A Virgem Maria, Quem contempla, A Virgem Maria, Sabe, O que, A Sagrada Escritura, Nos ensina, Sabe, O que, A Sagrada Escritura, A que coisa, A Sagrada Escritura, Nos direciona, E lá, Então, Paulo, Na casa, Aos Romanos, Capítulo 10, Ele diz o seguinte, Cremos, Com o coração, E confessamos, Com a boca, Meditamos, Juntos, Cremos, Com o coração, E confessamos, Com a boca, Mais uma vez, Cremos, Com o coração, E confessamos, Com a boca, Maria, É a carta de Deus, É a carta de Deus, Para nós, Queridos irmãos, É a carta de Deus, Pelo fato, De ser membro da igreja, A primeira cristã, A bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Maria, É a figura, Da igreja, Plenamente realizada, Podemos nos interrogar, Como devemos ser, Como devemos seguir, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nós temos, Uma imagem, Da palavra, Cumprida e realizada, A bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, A igreja, Portanto, Nos diz, Que Maria, É para nós, É modelo, Na ordem da fé, Na ordem da fé, Mas o que é a fé, Queridos irmãos? A fé, É uma submissão, A vontade de Deus, A fé, Significa, Acolher, Completamente, Os ensinamentos, As palavras, As obras, De nosso Senhor Jesus Cristo, Mas na sua igreja, A fé cristã, Ela passa, Pelo batismo, Passa pelos sacramentos, O que significa a fé? A fé significa, Sobretudo, Para Maria, Esquecer-se de si mesma, E voltar-se, Totalmente, Para Deus, Significa, Abandonar-se, A palavra de Deus, Nós queremos ter o controle, Sobre a nossa vida, Nós não temos controle, Sobre nada, Quem tem o controle, Sobre nós, Quem deve ter o controle, Sobre nós, É o Pai, É o Filho, E é o Espírito Santo, Maria também, É modelo, De esperança, Mas o que significa, Esperar? É a esperança, Não, É uma virtude, Teologal, Muitas pessoas, Muitos jovens, Também adultos, Carregam, No seu corpo, A tatuagem, Com a seguinte, Inscrição Latina, Carpendia, Mas o que significa isso? Essa frase, Carpendia, Nasce, De uma filosofia, Estoicismo, Que não, Que é, Respaldada, No nilismo, Uma filosofia, Que não, Dá esperança, Uma filosofia, Que diz o seguinte, Aproveite o momento, Porque amanhã, Você vai cair, No nada, E no desespero, E as pessoas, Carregam isso, No corpo, Carpendia, Ao cristão, É proibido, Escrever no seu corpo, Essa expressão, Porque nós, Acreditamos, Que nós temos, Um futuro glorioso, Um futuro, Que nos espera, Que é a ressurreição, Da carne, A comunhão, Com a santíssima, A truidade, A comunhão, Com os santos, E sobretudo, Com a virgem Maria, Maria também, É modelo, De caridade, A fé, Sem obra, Sem caridade, É uma fé, Morta, Nós lemos, O evangelho de Lucas, Quando Maria, Recebeu, Quando ela, Acolheu, O sim do pai, O apelo do pai, Ela, Subiu, As montanhas, As pressas, Para prestar, O serviço, Caritativo, A sua prima, A sua prima, Santa Isabel, Deus o salve, Virgem, Filha de Deus pai, Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus filho, Deus o salve, Filha, Virgem, Esposa, Do Espírito Santo, Vamos repetir, Deus o salve, Virgem, Filha de Deus pai, Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus filho, Deus o salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo, Deus o salve, Virgem, Templo e Sacrário, da Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade, Repetamos, Deus o salve, Virgem, Templo e Sacrário, da Santíssima Trindade, Jesus é a expressão vivente, do cumprimento da vontade do Pai, ó Pai, que seja feita sempre a vossa vontade, Maria Santíssima é a expressão vivente da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, assim queridos irmãos, acompanhando a Virgem Maria, como nós estamos acompanhando nessas nove noites, um verdadeiro exercício espiritual, somos ajustados no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja portanto, contempla hoje e sempre a Virgem Maria, palavra de Deus realizada, Maria, ela é palavra de Deus, não só por aquilo que a Escritura fala a respeito dela, mas sobretudo pelas coisas que ela cumpre, por isso ela tem autoridade como mãe, de nos dizer, faze tudo o que Ele vos disser, digamos juntos, faze tudo o que Ele vos disser, mais uma vez, faze tudo o que Ele vos disser, e ela então conservou a sua fé, a sua esperança e a caridade, e a palavra nos diz que a Virgem Maria estava junto do Filho, quando Ele estava pregado na Santa Cruz, que eles são para nós contemplar a Virgem Maria, recordo-me de uma senhora mãe, que há pouco tempo me procurou para contar, como essa passagem da Escritura, modificou a sua vida, diante de uma filha moribunda, a sua filha, na idade de 15 anos, foi acometida de uma grande enfermidade, câncer, e o médico então, disse à mãe, sua filha não viverá mais do que um mês, e a mãe se debruçava no leito da filha, e chorava de manhã, de tarde e de noite, mas a menina católica praticante, lia a palavra de Deus, pediu à mãe que ela lesse a paixão de Cristo, segundo o Evangelho de São João, e quando a mãe leu esta passagem que está escrito, que a Virgem Maria estava de pé, que a Virgem Maria estava de pé, junto à Cruz do seu Filho, a mãe experimentou uma grande consolação, a mãe foi consolada espiritualmente pela Virgem Maria, e acompanhou a sua filha, até o último momento de sua vida, Maria portanto no Calvário é para nós, cátedra da fé, cátedra da esperança, cátedra da caridade, aplica-se portanto a Maria, aquilo que Santo Agostinho, a falava a respeito dos sacramentos da igreja, Santo Agostinho dizia, o sacramento é verbo visível, isto é palavra que se vê, vocês já viram alguma palavra, nós escutamos a palavra, mas o sacramento é uma palavra que nós contemplamos, e podemos aplicar a Virgem Maria, Maria é a palavra que nós vemos, vamos repetir, Maria é a palavra que nós vemos, portanto queridos irmãos, o que significa para a igreja, celebrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, o que significa para a igreja, contemplar a ação da Santíssima Trindade, na vida e no coração da Virgem Maria, significa muito, significa que nós devemos ser devotos à Virgem Maria, que nós devemos amar a Virgem Maria, que nós devemos receber a Virgem Maria, é a ordem dada por nosso Senhor, é Evangelho puro, queridos irmãos, é Evangelho puro, está escrito lá no Evangelho, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, repitamos, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, imitar a Virgem Maria, imitemos a Virgem Maria, é um itinerário muito simples, é uma espécie de exercício espiritual, um exercício espiritual, guiado pela Virgem Maria, ela nos acompanha, ela está presente na nossa vida, e seguindo a Virgem Maria, nós podemos dizer, o que São Paulo já dizia, na carta aos filipenses, considero tudo feita, em comparação, com o conhecimento, de Jesus Cristo, o meu Senhor, Maria também, foi saudada, cumprimentada, como aquela que acreditou, feliz daquela que acreditou, que teriam cumprimento, as coisas que lhe foram ditas, da parte do Senhor, queridos irmãos, acreditar, na vida da Virgem Maria, nós, entendemos, quando ela, responde ao anjo, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo, a sua palavra, acreditar, como eu falei anteriormente, entregar-se, significa, fazer da sua vida, uma oferenda, a Deus, São Paulo diz assim, que vós ofereçais, os vossos corpos, como oferta, agradável, a Deus, a Virgem Maria, portanto, ela, continuou, e continua, a dizer o seu sim, o seu faça-se, ontem, em Belém, ontem, na Palestina, na Judéia, e hoje, na vida da Igreja, ela, cumpre, a vontade do seu Filho, velando, por cada um de nós, que a Santíssima Trindade, portanto, a quem nós, tributamos, o culto maior, o culto de Latria, a Divina Eucaristia, que ela preencha, a nossa vida, e o nosso coração, e assim como, a Virgem Maria, foi consagrada, e coroada, pela Santíssima Trindade, olhemos para o retábulo, nós então, podemos, nesse momento, elevar o nosso culto, de adoração, a nossa prece, de agradecimento, nos dirigindo, a Santíssima Trindade, com aquelas palavras, que a Igreja, conclui, a consagração, eucarística, que nós chamamos, de doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade, do Espírito Santo, toda honra, e toda glória, agora e para sempre, amém. Diga-nos, por Cristo, por Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade, do Espírito Santo, toda honra, e toda glória, agora e para sempre, amém. Amém.